Olá amigos e amigas que acompanham Contabilidade TV, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho sobre 5 importantes mudanças no Simples Nacional para este ano de 2018. Quer aprender um pouquinho mais? Acompanhe o vídeo de hoje. Mas antes pessoal, peço que vocês inscrevam-se aqui no canal Contabilidade TV. Faça como mais de 81 mil inscritos que já se inscreveram aqui no canal. Empreendedorismo, contabilidade, educação financeira, curiosidades e muito mais. Não deixe de se inscrever. E o melhor de tudo, aqui o conhecimento é totalmente grátis. Curta a nossa página no Facebook, facebook.com.br contabilidade tv e siga no Instagram, arroba contabilidade tv business. Bom pessoal, vamos ao que interessa aí que é falar sobre o Simples Nacional ou Super Simples. Que vai passar aí por algumas modificações, aliás já começou desde o dia 1º de janeiro deste ano de 2018. E entre essas mudanças vão ser alterados valores limites possíveis para estar no modelo tributário e a criação de uma faixa de transição para a saída do Simples para outro tipo de tributação. Essa alteração se deve ao fato do tratamento diferenciado e favorecido ser dispensado às microempresas e empresas de pequeno porte. Mas existia assim uma espécie de trava de crescimento por não haver um regime transitório desse tipo de empresa para as demais. Eu vou dar um exemplo, vamos supor que a empresa fatura em um ano mais de 3 milhões e 600 mil reais. Daí no ano seguinte ela vai ter uma carga tributária igual a uma empresa que fatura 78 milhões de reais por ano aí do lucro presumido ou com qualquer outra aí comparada do faturamento do lucro real. Isso levava muitas empresas a partir para a sonegação fiscal para economizar impostos. Mas vamos então entender o que muda. A primeira mudança aí é referente aos novos limites de faturamento. O novo teto de faturamento agora é de 4,8 milhões de reais por ano, mas com uma ressalva. O ICMS e o ISS, que é o Imposto Sobre Serviços, vão ser cobrados separados aí do DAS, que é o Documento de Arrecadação do Simples Nacional. E com todas as obrigações acessórias de uma empresa normal quando o faturamento exceder 3 milhões e 600 mil reais acumulados nos últimos 12 meses. Ficando apenas os impostos federais com recolhimento unificado. Temos que prestar atenção também nas novas alíquotas e anexos do Simples Nacional. A alíquota inicial permanece a mesma nos anexos de comércio, que é o anexo 1, também no anexo da indústria, que é o anexo 2, e serviços, que é o anexo 3 e 4. Exceto para o novo anexo 5 de serviços, que vai ser atualizado e não terá mais relação com o anexo 5 anterior. No entanto, a alíquota tornou-se progressiva na medida em que o faturamento aumenta e não mais fixa por faixa de faturamento. Todas as atividades do anexo 5 passam a ser tributadas pelo anexo 3. Extingue-se o anexo 6 e as atividades passam para o novo anexo 5. Vamos também falar um pouquinho sobre as novas atividades do Simples Nacional. Em 2018, micro e pequenos produtores de bebidas alcoólicas, cervejarias, vinícolas e destilarias vão poder optar pelo Simples Nacional, desde que inscritos no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. E a parte de exportação, licitações e outras atividades em relação a importação e exportação, as empresas de logística internacional que forem contratadas por empresas do Simples Nacional estão autorizadas a realizar suas atividades de forma simplificada e por meio eletrônico, o que vai impactar diretamente nos custos do serviço aduaneiro. E por último, referente ao MEI, as grandes mudanças do MEI, já até falei aqui no canal, tivemos duas grandes mudanças para o MEI, microempreendedor individual, que também faz parte do Simples Nacional. E elas são as principais mudanças do teto, do faturamento, que agora vai até R$ 81 mil por ano, ou proporcional, nos casos de quem está abrindo MEI agora, e também a inclusão do empreendedor rural. E vale dizer que contador agora não pode ser MEI. Então é isso pessoal, se ficou alguma dúvida, deixe aqui nos comentários. Trouxe aqui para vocês as principais mudanças do Simples Nacional. Mas com o passar do tempo aí, eu vou postando novos vídeos, esclarecendo melhor como que vai ficar isso aí na prática. Então inscreva-se aqui no canal Contabilidade TV, para ficar sempre atualizado com novos vídeos que são postados aí para você. Não deixe de compartilhar esse vídeo aí com seu amigo empresário, estudante, enfim. É muito importante passar o conhecimento adiante. E não deixe de se inscrever, conheça meu outro canal e até a próxima! E não deixe de se inscrever, conheça meu outro canal e até a próxima!